Música Bom pessoal, aí está, postou um anel aqui Eu vou estar falando aqui sobre ela É as futuras mudanças que eles precedem Fazer para o round 20 Que é referente ao clan invocações Eles pretendem tirar a remoção de distribuir os pontos Da forma que você quiser O que pode ser uma coisa boa Na verdade, para mim não tem tanta diferença Porque eu já tenho conhecimento bastante sobre o jogo Então para mim, não vai fazer diferença Se eles retirarem a remoção Remover a opção de distribuir os pontos Nas builds e nas invocações Não vai fazer nenhum tipo de diferença para mim E muito menos para aqueles jogadores antigos Que estão sempre jogando ainda Mas agora para quem é jogador iniciante Quem acabou de conhecer o jogo Ou se só tem um round de jogo Pode ser sim que prejudique bastante Esses jogadores Isso porque A staff tirando a remoção dos atributos dos clãs e das invocações Eles não vão poder estar distribuindo da forma que eles bem quiserem Então eles vão ser obrigados a pegar Apenas um determinado clã em si Ou seja, dentro do jogo vai ter muitos jogadores com o mesmo tipo de build Ou seja, hoje em dia tem um total de 36 Então de 5 vai sobrar 31 para os outros ainda ficarem escolhendo E para quem não tem muito conhecimento vai acabar pegando aqueles outros lá Que não vão dar muita vantagem para ele E que provavelmente vão estar lhe prejudicando futuramente Agora baseado na graduação Eles postaram uma opção aqui Um fato digamos assim importante Que é referente às derrotas e empates para poder se graduar Hoje em dia você pode se graduar tendo derrotas e empates Ele junta as derrotas com os empates E junta também com as vitórias E dá um total de tantos PVP E esses tantos PVP precisam para poder se graduar Ele está perguntando o que as pessoas acham sobre a remoção disso daí também Se o que você acha sobre as derrotas e empates para a graduação Na minha humilde opinião Eu acho uma Eu acho que ele realmente deveria estar tirando pelo menos as derrotas aqui Não ser obrigado a se graduar adquirindo derrota Empate ainda vai Mas se ele tirasse ambas as partes aqui de derrotas e empates Seria até legal Mas provavelmente aqui né Como um foco fundamental Seria a remoção de derrota Ou seja Você não poderá se graduar adquirindo derrotas Só vitórias e empates Aí vai somar as vitórias que você já tem Com os empates que você adquiriu no decorrer do jogo E vai poder se graduar quando chegar em um determinado ponto né Para estar se graduando A derrota provavelmente é um fato importante Que eu não concordo que ela continue dando Como vantagem para poder se graduar A opção de empate Eu não faço tanta questão Mas porém seria bem bacana Se ele também removesse tanta derrota e tanto empate Para estar podendo se graduar apenas por vitória Isso melhoraria bastante a opção de jogadores dentro do mapa mood Você ia ter mais jogadores indo para o mapa Para poder estar batalhando Sendo obrigado sempre a ir para o mapa Para poder adquirir batalhas É vitórias né Para poder se graduar em si Então seria bem bacana A remoção de derrotas e empate por graduação A remoção de jogadores dentro do mapa A remoção de jogadores dentro do mapa A remoção de jogadores dentro do mapa Legenda por Sônia Ruberti